Sozinho, bola pra ele! Kaique, cruzamento, segunda trave, a finalização do Pedro, reclamação de um pênalti! Pênalti pro Jacobinense! O auxiliar confirmou, né? O Marielson demorou pra marcar porque ele olhou pro auxiliar e o auxiliar falou, é, bateu na mão. E aí ele marcou o pênalti pro Jacobinense! O jogo oferece outra oportunidade pra ele! Dessa vez numa cobrança de pênalti! Autoriza Marielson Alves Silva! Júnior Bahia! Vem pra cobrança de pé direito! Gol! Do Jacobinense! Deu o Júnior Bahia! Camisa 9! E que batida, em que cobrança! O Marcos Felipe se esticou, quase chega na bola, mas não deu! Porque foi muito bem batido! Ela entrou no limite, pertinho da trave! Na bochecha da rede! Júnior Bahia abre o placar em Feira de Santana! Um pro Jacobinense! Um pro Jacobinense! Obrigado.